Você começa com um pensamento, que é uma coisa mental, e você vira isso para uma coisa física. Quando você pode focar tanto sua energia para um ponto tão intenso, mas também não é forte, é uma coisa que é leve, mas intenso, que você vira uma coisa que é fisicamente, você muda uma coisa só com seus pensamentos, é super forte. Telecinesis é um desses assuntos que as pessoas já ouvem falar, mas eles querem ver em frente deles, como qualquer coisa. Se você acredita, é real.